E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B Sierra, dando continuidade a atualização em 2020 dos armamentos do Sierra. O vídeo anterior estava mostrando alguns sensores do Sierra, e a comunicação entre o Sierra e o JTAC não ficou perfeita no final. Eu fiz uma breve aqui de novo e ainda não está perfeita, mas pelo menos ele dá a opção de acertar o segundo alvo. Eu acho que foi a configuração que eu fiz, mas mesmo assim eu vou refazer o vídeo aqui só para ficar melhor, por isso acompanha aí. E aí 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 O detalhe é o seguinte, faz tempo que não voa no A10, então aqueles procedimentos do rádio, ele esquece tudo. Por isso que eu estou refazendo o vídeo aqui para ver se melhora. E aí 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 pegou, 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 pode atirar apesar de tá com 9, 9.4, lá foi. A beleza. É, no vídeo anterior eu mandei destravar aqui, você não destrava não. Não precisa, quando eu digo não destrava, não não reseta esse sensor não. Pode virar para outro lado porque quem está travando é o JTAC, mas não reseta esse sensor aqui não, o LST não. Deixa só sair de visão ali. O JTAC deve nos fazer alguma informação Pera aí, só ele atingiu o alvo lá Faz tempo que não voava no A-10 Eu esqueci alguns comandos de voz lá Só vamos ver o que ele vai falar aqui Lembra que são dois alvos Se não me engano ele vai falar chip Beleza Vamos ver o rádio Olha o que nós temos ali Vamos dar off Ou seja, vamos ter de voltar lá IP em vão de novo Beleza, o 1 já está liberado de novo Já temos noção aqui no mouse Onde os alvos estão Então vamos ali na frente e dar uma volta Vamos deixar o nosso LST já procurando aqui Só dá espaço para trabalhar com o desvoto Eu gostaria de fazer um vídeo só com essa comunicação do JTAC Só que esses menus aqui Está difícil de você achar a informação deles A iluminação aqui ficou melhor, né? É... Às 17h30 Menos luz aqui no painel, né? E você? E você? E você? E você? Ali embaixo Lazy 1 Ford 1, 1 Lazy 1 Lazy 1 Lazy 1 Lazy 1 Olha lá, travou Beleza Continua a comunicação Ah não, agora é... É pau mesmo Spot Ford 1, 1 Estamos indo Estamos indo Ford 1, 1 In from the west Case 1 Ford 1, 1 Clear not Autorizado Fogo Fogo Só esperar acertar o alvo Quando diz o outro Lembre-se bem Quem está travando o laser É o JTAC A princípio ele devia falar Que a missão estava cumprida aqui Que feio Olha lá Alvo na mosca Olha lá O rádio fica em aberto ainda Não sei porquê Ou eu fiz alguma configuração errada Ou esse rádio está com problema Se eu não me engano Cadê meu alvo Ford 1, 1 Onde está meu alvo? Ele não responde Espera aí Onde está meu alvo? Ford 1, 1 Onde está meu alvo? Viu? Mas a parte do LST Vocês entenderam Que o objetivo do vídeo Era só refazer esse aqui Para acertar os dois alvos Eu não sei se eu configurei esse trem Mais ou menos Eu lembro que estava tudo certinho lá Eu fiz um pré-teste aqui Com mais de um alvo E ele falava como missão concluída Coisas do DCS Vamos queimar neurônico esse aqui não Espero que o vídeo tenha sido útil Pessoal Esquece de assinar o canal E não esquece principalmente De dar o joinha aí Valeu Fui Aguardo o próximo vídeo Tchau 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 Tchau